E não me importa o que vão dizer, eu quero só Você, 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 você quer, você quer, você quer O céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem vá Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem seu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Você, 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 você quer, você quer, você quer Beijo na boca, vai fechando os olhos Em cada abraço, um passo ao prazer Se o mundo é louco, tudo é perfeito Quando eu estou assim, eu quero amar com você Você, 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 você quer, você quer, você quer Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu Você, 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 você quer, você quer, você quer Não, 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 não Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só Você, 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 você quer, você quer, você quer Me apaixonei sem perceber Eu não queria acreditar Eu vim tocar nessa roda de samba só pra ver Você, 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 você quer, você quer, você quer. Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não se vira Você, 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 você quer, você quer, você quer Não falem mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Não pode ir, tudo bem Você, 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 você quer, você quer, você quer Eu não aguento mais essa saudade, essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você, 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 você quer Você quer, você quer, você quer Chora, ele não te merece, chora, porque não esquece, chora, desacrece meu calor Chora, toda vez que me vê, chora, eu quero Você, 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 você quer, você quer, você quer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pense em mim, eu tô pensando em... Você, 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 você quer, você quer, você quer Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre Vou ligar pra ela e vou dizer Que estou sozinho, precisando de... Você, 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 você quer Você quer, você quer Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Você, 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 você Você quer, você quer, você quer Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você, 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 você Você quer, você quer, você quer Hoje vai ser uma festa Vou em Guaraná, vou ficar Você, 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 você Você quer, você, 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 você Você quer, você quer Você quer, você, 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 você quer Você, 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 você quer